Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência na nossa bioquímica. A aula de hoje é o transporte e armazenamento dos lipídios. É muito importante que você tenha assistido a aula anterior, porque ela vai servir de base para que você entenda a explicação de hoje. Então, vamos lá! Nós comentamos anteriormente sobre as lipoproteínas, que são aquelas estruturas que conseguem carregar os lipídios em ambientes hidrofílicos. Eu estou falando do plasma sanguíneo, que tem mais de 90% composto por água. Então, como é que algo lipídico, como é que alguma coisa de natureza oleosa ou gordurosa consegue ser transportada em uma matriz de água? Através das lipoproteínas. Então, você tem basicamente algumas substâncias lipídicas, que eu vou representar com essa bolinha amarela. Aqui dentro, olha, pode ser ácido graxo, pode ser colesterol, pode ser triglicérides, etc. Vários lipídios diferentes. E aí, a ideia é que essas estruturas sejam permeadas pelas apopoliproteínas ou apoproteínas. E aí, como essa proteína interage muito bem com a água, ela é, então, arrastada juntamente com a circulação, carregando também, pegando carona aí, as estruturas lipídicas. Bom, quais são essas lipoproteínas? Por que chama lipoproteína? Porque eu tenho a parte lipídica e a parte proteica. Então, é dar uma lipoproteína. As lipoproteínas, eu já comentei com vocês, mas hoje a gente vai dar uma olhada em mais detalhes. Aquela primeira formada, logo após o processo de absorção intestinal, são os quilomicrons. Os quilomicrons, eles são realmente bem maiores do que as outras lipoproteínas. Vamos entender as informações que eu tenho nesse gráfico antes de eu seguir adiante. Aqui na parte de baixo, na linha de baixo, aqui no meu eixo X, eu tenho o diâmetro em nanômetro dessas partículas. Então, veja, 5, 20, 40, 60, 80, aí tem essa quebra aqui que vai pular para 800. É uma quebra de gráfico, ou seja, não seria inviável fazer um gráfico de 80 até 800. Não tem tela, não tem lousa o suficiente, é 10 vezes mais para a direita. Então, a gente coloca esse sinal para indicar que houve um salto muito grande nessa escala. Então, de cara, você já percebe que o quilomicron, ele fica na ordem de 800 nanômetros. Ou seja, 10 vezes, mais do que 10 vezes maior do que o segundo lugar aqui em termos de tamanho, que é o VLDL. Então, o quilomicron, ele é bem maior. Outra informação importante é a porcentagem, a taxa que eu tenho entre lipídios, que é dado nesse número em vermelho, que é o quanto que eu tenho dessa substância que eu coloquei em amarelinho, e o quanto que eu tenho de proteínas. Então, o quilomicron, ele é feito, ele é formado mais ou menos de 1% da sua massa de proteínas e 99% de lipídio. Outra coisa, quanto maior for essa estrutura, menor vai ser a sua densidade, né? Densidade é aquela relação de massa por volume. Então, se eu tenho um volume muito grande, a minha densidade é menor, né? Então, isso aí também dificulta no transporte, tá? As substâncias pouco densas, elas são transportadas com mais dificuldade. De qualquer maneira, então, o quilomicron, ele tem 99% de lipídio e 1% de proteína, e tem uma densidade muito baixa comparada com as outras lipoproteínas. Aí, tem densidades menores do que 0,95. A próxima partícula, a próxima lipoproteína é a VLDL. Todas essas siglas aqui, ó, que a gente vai falar daqui adiante, são siglas em inglês, tá? Então, é Very Low Density Lipoprotein, tá? Proteína de muito baixa densidade. Tradução livre aqui. Bom, 92% de lipídio, ó, já tem menos lipídios. Veja que essas quantidades de lipídios, elas vão caindo, né? E, conforme a quantidade de lipídio cai, a quantidade de proteína aumenta. Então, agora eu tenho uma concentração de 8% de proteínas versus 92% de lipídios. Então, a densidade ficando aí de 0,95 a 1. Próxima lipoproteína é o IDL, o I vem de intermediário, tá? Aí, eu já tenho uma quantidade de 85% de lipídio e 15% de proteína. Depois, eu vou ter o LDL, o Low Density Lipoprotein, onde eu tenho 80% de lipídios e 20% de proteínas. Aí, com a densidade variando de 1,19 até 1,63. E a menor lipoproteína que nós temos será o HDL, o High Density Lipoprotein, a lipoproteína de alta densidade, que vai ter mais ou menos, meio a meio, metade é proteína e metade é de lipídio, né? Então, essas são as lipoproteínas, são aquelas estruturas que conseguem transportar os lipídios ali pela nossa circulação. Vou começar mostrando pra vocês o ciclo exógeno de transporte de lipídios, tá? Então, tudo que eu vou falar pra vocês é classificado dentro desse ciclo exógeno. E, olha, boa parte dessas informações eu já comentei com vocês na nossa última aula, tá? Então, se você acompanhou ela aqui, vai ficar tranquilo. Então, olha o seguinte, ó, esse lipídio, né, vamos dizer aqui que a pessoa, então, comeu algum alimento que possui lipídio ali de gordura, né, na sua composição, ele foi absorvido lá pela célula do intestino, né, já contei essa história pra vocês, ele chegou aqui dentro, ele passa através de ácido graxo, vem a ação das lipases, dos sais biliais, etc, etc, etc. E aí, aqui dentro, é montado o quilomicron, né, aquela lipoproteína enorme, grandona, a maior parte é de lipídio e tem um pouquinho já de proteína. Agora, esse quilomicron, então, ele passa pra linfa, né, vai lá pros vasos linfáticos, os vasos linfáticos, eles permeiam ali toda a extensão do intestino delgado, principalmente nas primeiras porções, tá, então, essa linfa, carregada de quilomicrons, desemboca num vaso sanguíneo, ó, então, isso aqui que você tá vendo, grandão aqui, ó, é, faz parte do vaso sanguíneo, então, vem aqui a linfa e vai jogar aqui dentro o quilomicron, que é essa estrutura aqui, tá, lembrando que o quilomicron, então, ele é uma estrutura grande, 99% de lipídio e aquele restinho, aquele 1% ali das proteínas. Conforme esse quilomicron vai passando ali, circulando através do sangue, eventualmente, ele pode ir liberando já um pouquinho desses ácidos graxos pra tecidos que necessitam. No caso de músculo, o músculo, ele já pode receber um pouquinho, então, esse quilomicron, ele entrega um pouquinho já de ácido graxo pra músculo e pra tecido adiposo. O músculo pode usar pra respiração celular, né, pra produzir energia, e tecido adiposo, ele vai armazenar, né, vai formar mais adipostos aqui, vai aumentar os depósitos de gordura. Com isso, o quilomicron, ele vai murchando, vai, vamos dizer assim, ele vai ficando um pouco menor. Mas não é a principal função do quilomicron. A questão do quilomicron, ele quer chegar no fígado, tá, então, depois que ele passa aqui por esse caminho aqui na corrente sanguínea, vai cair ali na circulação hepática e vai ser direcionado para o fígado. E lá no fígado, o fígado tá esperando o quilomicron. O fígado, ele tem os receptores aqui, ó, nos hepatócitos, aqui demonstra os receptores dos hepatócitos específicos pras proteínas que fazem parte aqui, das apoproteínas que fazem parte aqui do quilomicron, tá. Então, essa proteína é reconhecida por esse receptor e o quilomicron aqui vai ser convidado a entrar no hepatócito. Olha que legal. Então, esse quilomicron, ele vem e é endocitado, né, ele é endocitado, ele é abraçado pelo hepatócito e agora ele entra aqui no hepatócito através de uma vesícula. Então, essa vesícula aqui tá cheia de quilomicron, né. Essa vesícula, então, agora vai receber alguns lisossomos. O que é um lisossomo? Lá na tua aula de biologia celular, né. Eu sei que você lembra, a lisossoma é aquela vesícula que tá cheia de enzimas. Então, essas enzimas, elas vão começar a desmontar esse quilomicron. Na verdade, vai começar a fazer algumas alterações que a gente vai ver já já na sequência, tá. Mas qual que é a questão aqui? Você acabou de ver o transporte de lipídios exógenos, ou seja, ali do intestino até chegar no fígado. Ah, professor, pra que que serve isso aqui? Bom, serve pro fígado trabalhar esse quilomicron. Esse quilomicron não é interessante pra ficar circulando pelo sangue. Ele não é um bom distribuidor de ácidos graxos aí pros tecidos, né. A gente precisa melhorar, melhorar essa estrutura, né. E uma das maneiras da gente dar uma incrementada nesse quilomicron é utilizando o HDL. Então, aqui eu só vou fazer um adendo pra explicar pra vocês um pouco da importância do HDL, porque ele vai interferir em todos os outros processos, tá. O HDL é aquela lipoproteína de alta densidade, é aquela menorzinha, é aquela que tem metade de proteína e metade de lipídio, né. É o tal do colesterol bom, é esse aqui. Bom, o HDL tá representado aqui com esse disquinho, né. E realmente, estudos estruturais mostram que ele tem essa forma discoide. O HDL, ele tem bastante proteína. Dentro dessas proteínas, essas apoproteínas, ele tem apoproteína do tipo C2, apoproteína E, apoproteína A. São vários tipos diferentes de apoproteínas. A grande jogada é que o HDL, ele entrega alguma dessas apoproteínas para o quilomicron. Lembra que o quilomicron, ele é pobre em proteína, tem 1%? O HDL tem bastante. E olha o que ele faz, ele empresta, ele doa essa proteína pro quilomicron. E aí, cada vez que o quilomicron recebe um pouco dessas proteínas, ele fica mais hidrossolúvel. Ele fica melhor pra poder ser transportado. E aí, ele começa a ser transformado, esse quilomicron. E aí, ele começa, inclusive, a diminuir de tamanho. Ele começa a se fragmentar. E aí, eu tenho os quilomicrons nascentes. O quilomicron nascente é aquele que acabou de sair ali do enterócito, ali no intestino. E aí, eu vou ter um quilomicron remanescente, né. Então, ele vai sofrendo alterações. Ele vai, vamos dizer assim, entre aspas, ele vai amadurecendo, né. Ele vai recebendo essas proteínas do HDL e, com isso, ele é transportado de maneira muito mais eficiente pelo sangue. Além do que, essas proteínas que o HDL entrega pro quilomicron, elas serão reconhecidas por receptores nas células aonde elas vão receber os ácidos graxos. Então, agora, por exemplo, o tecido muscular, vamos dizer que eu tenho uma célula muscular. Esse tecido muscular, ele tem vários receptores pra essas proteínas aqui. Então, é muito mais fácil pro quilomicron entregar esse ácido graxo, se ele puder ser reconhecido pela célula de interesse aí. Ok? Então, vamos lá agora pro nosso próximo, pro nosso próximo transporte, que é o transporte de lipídio endógeno. Nós vimos ali, agora há pouco, o transporte exógeno. Aqui ali é onde o lipídio, ele é convertido ali no quilomicron e aquele quilomicron, ele então, ele é entregue lá no fígado. Lembrando que esse quilomicron, ele tem muito lipídio, né? E aí, esse quilomicron, ele vai fornecer, então, ácidos graxos, vai vir carregado de colesterol, vai vir com um pouquinho só de proteína, né? Que não é muito bem a praia do quilomicron, tem uma porcentagem ali de aproximadamente 1% apenas de proteínas. Em todo caso, ele foi entregue aqui no fígado. E ele vai passar por aquele processo de endocitose, vai ser quebrado ali pelos lisossomos na vesícula, como visto agora há pouco. Bom, também eu vou ter alguns ácidos graxos que serão convertidos a partir da glicose excedente. Pensa, a glicose, ela é fonte primária de energia. Se o corpo não utilizar essa glicose, o que ele faz primeiramente com a glicose? Glicogênio, né? Então, essa glicose pode chegar aqui no fígado. O fígado é um grande conversor de glicose em glicogênio, né? O fígado e o músculo. O fígado, em termos de quantidade, dá conta de fazer esse processo mais do que os músculos. Pois bem, o fígado começa, então, a acumular glicose na forma de glicogênio. Só que nós sabemos que isso tem um limite ali. Quando chegar próximo aos 10% da massa ali dos hepatócitos, não tem mais como estocar. Não cabe mais glicogênio. Só que a pessoa ainda está recebendo glicose. A pessoa está ingerindo muita glicose. Esse aporte ainda é maior. O que acontece, então? Bom, agora essa glicose é convertida em ácido graxo livre. Esse processo a gente vê um pouquinho melhor mais adiante, tá? Então, essa glicose é convertida em ácido graxo. Então, começa a acumular ácido graxo proveniente da glicose, proveniente da alimentação, né? Que foi entregue aqui pelos quilomicrons. Então, o fígado começa a ficar cheio de ácido graxo. Olha só. O fígado, ele já tem as peças necessárias. Ele tem ácido graxo, ele tem aminoácido, porque ele também recebe aminoácido. Ele tem o colesterol, ele tem fosfatos, ele tem glicerol. Ele tem todos os pedaços necessários para formar uma lipoproteína grandona, que é o VLDL. Ela é grande, mas nem se compara ao quilomicron, né? Aqui, o quilomicron, a gente não vai mais dar bola para ele. Ele serviu ali para aquele ciclo exógeno. Daqui em diante, não vamos falar mais de quilomicron. O VLDL, então, é uma estrutura que tem bastante ácido graxo. Ele tem aqui armazenado vários tipos de colesteróis diferentes. Ele tem, assim, outras estruturas lipídicas. Vamos pensar no VLDL como um grande caminhão, baú, que saiu para entregar, através da corrente sanguínea, esses lipídios para as células que necessitam, né? Então, ele vai distribuindo, ele vai distribuindo esses lipídios. Pode ser na forma de ácido graxo, de tudo quanto é tamanho. Pode ser na forma de colesterol. Pode ser na forma dos complexos, dos simples, dos derivados. Enfim, o negócio não é tão específico nesse sentido. Esse VLDL, ele já tem algumas apoproteínas que serão reconhecidas ali por células musculares, pelo tecido adiposo, por glândulas, etc. Então, conforme esse caminhão, baú, carregado de lipídios, passa pelos tecidos, ele distribui. Ele vai distribuindo. Ele fala, opa, você precisa de lipídio? Vamos dizer que ele chega, por exemplo, numa glândula. Ele chega lá na adrenal, vai. Ele chega ali na adrenal, essa adrenal vai produzir corticosteroide, que é um hormônio esteroide. Então, ela vai, olha, a adrenal fala o seguinte, ó, o VLDL, eu tô precisando de colesterol para fabricar corticoide. Então, o VLDL entrega o colesterol para a glândula. Entrega o necessário. Nossa, como que é feito esse controle? Nós vamos ver já já também um pouquinho mais de detalhe, mas eu já adianto para vocês que esse controle é feito pela exposição de receptores ali na superfície das células. Então, se a célula estiver faltando alguma coisa em relação a lipídios, ela expõe, ela avisa, ela cena, para quando o VLDL passar, ele se liga através daquelas apoproteínas aqui do VLDL. Vamos dizer que eu tenho uma apoproteína específica aqui, né? Vamos botar essa forma aqui, para você entender que vai reconhecer o encaixe. Então, vai começar a entregar essa substância aqui para a glândula, vai entregar para músculo. O músculo vai utilizar esse lipídio ali na produção de energia. Vai entregar em tecido adiposo, para que o tecido adiposo faça o armazenamento ali, né? Dentro dos lipócitos. Enfim. E aí, conforme esse caminhão baú vai entregando, esse baú esvazia, né? Só que ele não é uma forma fixa. Conforme ele vai esvaziando, o VLDL, ele começa a diminuir de tamanho. E aí, ele passa para a IDL, que é aquela estrutura intermediária. É só estrutura intermediária, a gente não dá muita bola aqui para o IDL, porque o que importa são os produtos iniciais e finais. E esse IDL, então, pode finalmente, quando ele já tiver descarregado ali seu conteúdo, virar o LDL, que já é bem menor. Já tem uma quantidade de proteínas bem maior em relação à quantidade de lipídios. Aí, de onde vem essas proteínas aqui? Porque aqui eu comecei com uma quantidade X de proteínas, no VLDL, e aí eu cheguei no LDL, que relativamente tem mais proteínas. Lembra do HDL, né? Aquele cara que distribui as proteínas? Então, ele está sempre aqui fazendo o meio de campo, tá? Então, é importante a presença do HDL para fornecer essas proteínas para as lipoproteínas, para que elas sejam transformadas. Então, olha só, eu tenho ali a minha evolução, né? Comecei lá do VLDL, grande, muito lipídio, pouca proteína. Foi diminuindo, virou o IDL, até chegar no LDL, aonde eu tenho mais proteínas e menos lipídios. Lembrando que essas proteínas, elas são provenientes do HDL. O HDL é aquele, o tal do bom colesterol, né? Bom, aí chega o LDL, ele pode fazer, ele pode seguir alguns caminhos diferentes aí, ele pode voltar para o fígado, como a gente vê aqui, ele tem os receptores, e aqui o fígado vai reprocessar esse LDL, vai novamente pegar ali os lipídios provenientes da nutrição e vai formar outro VLDL. O LDL, ele pode também ser captado aí por células periféricas. Quem são essas células periféricas? São células que estão ali próximo à circulação e ser quebrado pelos lisossomos e entregar o que sobrou de lipídios nessas células. E essas células utilizam esses lipídios para suas funções. Eventualmente, vai ter colesterol aqui também, então essa célula periférica pode, por que não, ser uma glândula como eu comentei anteriormente. E tudo bem, aí então esse LDL, ele é consumido e não vai voltar para o fígado, porque ele já desapareceu, o fígado vai utilizar aquela via inicial para produzir outros VLDLs. Agora, e se tiver um excesso? E se não tiver mais célula precisando de lipídio? Olha, as glândulas já estão produzindo hormônio, que é uma beleza, o músculo já está saturado ali de energia, ele não tem mais onde estocar glicogênio. O que vai acontecer com esse LDL? Aí, gente, ele pode seguir para as deslipidemias, ele pode entrar ali embaixo do endotélio, que não é que é um vaso sanguíneo. Você sabe que o vaso sanguíneo tem um tecido vascular chamado de endotélio, aquelas células que formam a parede do vaso sanguíneo. Abaixo do endotélio, esse LDL, ele pode começar a se acumular nessa região. Então, vamos representar aqui esse LDL como essa bolinha aqui, amarelinha. O acúmulo de LDL acaba liberando alguns sinais inflamatórios, alguns sinalizadores inflamatórios, como, por exemplo, algumas próstatas glandinas. E aí você vai ter que lembrar das suas aulas, talvez, ali de fisiologia, vocês ainda não tiveram patologia, mas vocês vão ver esses processos inflamatórios com bastante detalhe. Só estou dando um spoiler aqui, é que a inflamação começa graças à liberação desses sinalizadores celulares. Quando esses sinalizadores começam a acumular aqui, próximo à região do acúmulo do LDL, vão aparecer macrófagos. Os macrófagos são enormes. E o macrófago, ele vem, é uma célula fagocitária, e vai fagocitar esse LDL. Só que a fagocitose do LDL, ela não é algo muito interessante para o corpo, porque assim que o macrófago fagocita o LDL, ele se transforma numa outra célula, que é chamada célula espumosa. O macrófago, então, ele se transforma, graças a essa combinação do LDL, em célula espumosa. E esse nome não é à toa, a célula espumosa tem um volume grande. No final das contas, deixa eu dar uma limpada aqui, o que eu vou ter? Esse monte de macrófago fagocitando LDL. Ah, e quanto mais macrófago fagocita, mais sinalizador é liberado. Então, mais macrófagos são recrutados para essa região. Então, eu vou ter um acúmulo dessas células espumosas. E eu começo, então, a formar aqui embaixo do endotélio, uma placa. E começa a estufar. E isso aqui vai estufando, vai estufando, vai estufando, e eu formo o meu ateroma. Exatamente. Então, isso aqui é a aterosclerose. Eu começo a fechar esse vaso sanguíneo. Então, o LDL, por isso que o LDL é chamado do mal colesterol. Porque o acúmulo dele leva a formação dessas placas aqui, abaixo do endotélio. E aí, começa a reduzir. Olha só o que vai acontecer. Quando o sangue vem passar nessa região, que está contraída, há aumento de pressão arterial. Então, por isso que as deslipidemias, o acúmulo de LDL, está intimamente relacionado com os episódios de hipertensão. Os episódios ou os quadros patológicos ali de hipertensão. Tá legal? Bom, a boa notícia é que o HDL, ele também vem aqui. O HDL também é especialista em recrutar esses LDLs. E, eventualmente, o HDL também sai catando os colesteróis que ficaram pra trás. Então, eu vou ter uma quantidade menor. Se eu tiver bastante HDL, eu vou ter um bom mecanismo de limpeza, vai de faxina desse LDL e de colesterol presente ali na circulação. Então, é importante que nós tenhamos ali no exame de sangue, pra detectar essas deslipidemias, bastante HDL e pouco LDL. Veja que tudo começou do excesso de moléculas energéticas, de açúcares e de lipídios. Resumindo as informações, nós temos aqui o ciclo exógeno, onde vem o lipídio proveniente da dieta. Então, ele é convertido em quilomicron, esse quilomicron cai na corrente sanguínea e aí ele até começa uma distribuição, né? Ele vira o quilomicron remanescente e chega lá no fígado. Esse fígado vai transformar esses lipídios provenientes do quilomicron ou do excesso de glicose em LDL. Perdão, em VLDL. Aí é liberado o VLDL. O VLDL, então, vai distribuindo esses lipídios aí pros tecidos, ele vai diminuindo, ele passa pro IDL e chega até o LDL. O LDL, já tô falando aqui do ciclo endógeno, tá? O LDL, ele volta pro fígado pra ser remontado como VLDL. Ou então ele vai ser consumido, né? Então ele vai ser consumido até o seu final. Também tem a formação aqui, a participação do HDL. O HDL, então, ele sai distribuindo essas proteínas para essas formas de lipoproteínas com menos proteínas. E também o HDL, ele também pode fazer a recaptura do colesterol. Esse colesterol que o HDL recaptura, ele pode entregar de volta aqui pro fígado. E o fígado vai utilizar esse colesterol na produção de bile, né? A bile que depois é utilizada no processo de absorção dessas gorduras. Olha só, então o colesterol da bile, ele pode ser reutilizado, ele é reciclado através, catado aqui pelo HDL. O HDL leva aqui pro fígado, o fígado transforma esse colesterol na bile. E a bile também vai ajudar ali na reabsorção das gorduras, tá? Olha só, eu comentei com vocês sobre o controle de entrada aí do VLDL nas células. Então nós temos aqui um VLDL. E esse VLDL, ele possui algumas proteínas ali na sua superfície. E essas proteínas são reconhecidas pela célula que vai querer receber, né? Esse LDL, porque vai utilizar ali o seu conteúdo lipídico, o seu colesterol, etc. Vai usar essas partes do LDL. O que acontece? Quando o LDL entra na célula receptora, ele precisa haver um reconhecimento entre receptores da membrana da célula e proteínas ali na superfície da lipoproteína. Esses receptores, eles precisam estar presentes aqui na célula para que seja permitida a entrada do LDL. A questão é a seguinte, quando a célula já tem bastante lipídio dentro dela, ela vai deixar de expressar esses receptores aqui, né? Ela vai esconder esses receptores, ela vai deixar de colocar ali na superfície. Ou seja, embora o LDL esteja circulante, quando ele passa por esse tecido, se não tiver receptor, não tem como ele se ligar. Ela não vai ser convidada a entrar na célula, então ela vai seguir para algum outro tecido, né? Além do que, existe um processo de síntese interno de novos lipídios aqui. Algumas enzimas, por exemplo, HMG-CoA-Redutase, é uma enzima que ajuda a unificar, a juntar aqueles ácidos graxos já aqui dentro da célula. A gente tem o metabolismo de construção desses ácidos graxos aqui dentro da célula. E isso aqui, a própria célula acaba produzindo, então, os seus lipídios. Quando isso aqui acontece, vem uma mensagem para a não liberação desses receptores. Agora, vamos dizer que a quantidade aqui de lipídio intracelular está baixa, né? Então, quando tem uma baixa atividade, uma baixa quantidade de lipídio, é, então, estimulado a produção de novos receptores aqui pelo retículo endoplasmático. Esses receptores, então, seguem aqui o caminho pelo complexo de Golgi. São vesiculados, né? São guardados em vesícula. Essa vesícula, então, é transportada até a membrana e começa, então, a expor esses receptores para assim que passar o outro VLDL, ele vai entender que ele pode entrar aí na célula. Turma, só para fechar, então, esse assunto, mais um bônus aqui para vocês, ó. A respeito do controle das lipidemias, né? Nós temos uma enzima importantíssima na produção de colesterol, é aquela citada anteriormente, HMG coenzima A redutase. Essa enzima, ela pega acetil-CoA e transforma em colesterol, tá? É isso que ela faz. Poxa, se eu inibir essa enzima, o que vai acontecer? Não vou citetizar colesterol. Você sabe como é que a célula responde nessa situação? Ela vai externar mais ainda aqueles receptores, ou seja, ela vai retirar mais colesterol da circulação. É, porque ela entende, nossa, não tem colesterol suficiente, o que eu posso fazer? Ah, vou pegar mais LDL circulante. Então, a célula vem e coloca mais aqueles receptores de LDL, e aí mais LDL é colocado aqui dentro, né? Essa aqui é uma... é um mecanismo utilizado pelos medicamentos da classe das estatinas, né? As estatinas são justamente medicamentos que inibem HMG coarredutase. Inibindo a coarredutase, o negócio é o dois em um. Você diminui a síntese de colesterol pela própria célula e, consequentemente, acaba diminuindo a concentração de LDL circulante, porque esse LDL vai ser recrutado para as células, pois ela acha que ela precisa produzir mais colesterol ainda. Ok, vamos ficar por aqui hoje, então. Essa aula, ela vai terminar aqui. Qualquer coisa, me procure aí nos nossos canais aí. Uma ótima semana, um abraço!